Fala rapaziada, beleza? Boa noite, bela e doceão. Ficou boa mesmo, gostei. Hoje então, live diferente aí com um amigo nosso, quase um bate-papo aí, cara. Dá até pra abrir uma cerveja pra quem bebe, porque esse cara é camarada nosso da faculdade, o André. Fala seu André. Boa noite aí pessoal, tudo certo? Maravilha. André, vamos lá cara. Hoje foi um tema, a gente deu risada quando escolheu, BMW. Mas não deu risada, a gente não deu risada das BMW, a gente gosta de BMW. A gente deu risada do título que a gente escolheu, que é um bordão aí, que não existe nada mais caro que uma BMW barata. Isso é verdade, não dá pra discordar. Conta a tua história aí André, de onde você veio, de onde você vai e conta dos carros pra lá. Vamos lá então, sou engenheiro mecânico de formação, então estudei junto com o Valmir e com o Lucas na Federal. Fizemos o curso inteiro junto, participamos de alguns projetos, inclusive o BAJA, já devem ter falado bastante do projeto BAJA. Recomendado aí pro pessoal que sempre quer se envolver mais no mundo dos carros, automotivo, automobilismo. Acho que é o caminho certo pra começar. Então, me formei em engenharia mecânica foi em final de 2016. E desde então eu trabalho na Volvo. Então, com desenvolvimento de produto. Trabalhei durante três anos e meio com desenvolvimento de caixas de câmbio. E agora vai fazer um ano e meio que eu tô trabalhando com componentes do chassi. Do chassi do veículo. Então, participei dessas duas áreas principalmente. E é isso aí. É um pouco do assunto, né, da live de hoje. Então, eu sou proprietário de duas BMW. Então, são meus dois filhos aí que me dão dor de cabeça e alegrias também. E gastam dinheiro, mas dão alegria. Então, é isso aí. Muito bom, cara. Muito bom. O pessoal vai ver aí ao longo da live. Mas o André tem uma desejadíssima. Uma 130i. Só que manual. E manual de fábrica, né. Então, espetacular o carro. E tem uma 325. É uma E36, né, André? Então, também... Uma E36, exatamente. Pessoalmente, é a minha geração preferida, assim, de design. Inclusive, essa semana eu tava vendo. Acho que o pessoal do Flatout fez uma maravilha. Uma matéria com um sketch aí do que vai ser a próxima geração dos SUVs grandes deles. Acho que é a X7. Acho que a BMW perdeu a mão há algum tempo já com os carros, né. Foi o tempo, assim, que o carro BMW era a referência de beleza, né. Inclusive, a série, acho que é o 1M, né. Não, o M não. O M2 Competition era um carro lindo e também conseguiram fazer uma bizarrice nele. Perdeu um pouco de identidade, né, cara. Perdeu. E a M3, aquela grade gigante na frente, assim, é realmente esquisito, né. Realmente, até no mundo aqui, né, dos entusiastas de BMW, essas últimas gerações aí tem causado bastante revolta, né, nos amantes de BMW, assim. Acho que quem viveu a época dos anos 90 e 2000, assim, olha para os carros de hoje e não consegue enxergar a mesma paixão, assim, que tinha nos carros antigamente. E eu não sei qual a necessidade de ser tão disruptivo, assim, no design, né. Tipo, não dá para fazer um design bonito, moderno, mas, assim, mais normal, né, cara. Mas aí entra uma outra coisa, né. Tem um outro amigo nosso, formou com a gente, o João. Ele trabalha numa subsidiária da BMW, lá em Munique. E ele contava, né, que o design deles é praticamente 100% voltado ao mercado chinês. Que gosta de coisas espalhafatosas, né. Onde está o dinheiro deles, então, eles já largaram de fazer dinheiro para o acidente, fazer carro para o acidente. É, se for olhar até em comparação, né, com os grandes concorrentes, que é a Audi e Mercedes, né. A Audi e a Mercedes sempre seguiam um design um pouco mais conservador, assim, né. Que a gente, né, entusiasta, considera mais bonito até, né. E a BMW está cada vez mais agressiva, né. Mas se olhar também os números de vendas, até aqui no Brasil, assim, a BMW está destruindo as outras marcas, assim. Tipo, está vendendo mais do que o dobro, assim. É, cara, está dando certo, né. Então, é que nem o João falou, cara. Quem compra carro novo está gostando mais de BMW, mas nós entusiastas que compramos um carro mais antigo e mais divertido, a gente fica um pouco preocupado, né, para ver o que vai ser o futuro dessas marcas, assim. É, eu ainda acho que na série 3 nova, assim, eu acho maravilhoso o carro. Eu acho que realmente ficou bonito e equilibrado. Sim, alguns carros realmente eles acertam, mas no geral, assim. As M realmente foram essas últimas, assim, e os SUVs estão cada vez mais ridículos, assim. Aquele X2 é feio demais. Sim, e esses XM que estão lançando agora, eu olhei o carro e pensei, nossa, é muito estranho. São umas proporções engraçadas, não sei se parece um Evoque quando lançou, é muito disruptivo, né. E vai acabar vendendo muito ainda, cara, apesar de ser ridículo, e é o carro mais caro da história da BMW, cara. É estranho, né. Ah, sim. Você vê todas as marcas, nem só as alemãs, assim, né, até mais de luxo, premium, né. Lamborghini, que lançou a própria Porsche, né, que lançou o Cayenne já faz bastante tempo. Dizem que a Ferrari vai lançar um SUV também, né. Está todo mundo indo para esse caminho, né. É, a Ferrari talvez seja mais um shooting break, assim, pelo que a galera está falando, né. Espero que não seja o SUV, vai decepcionar também, galera. É o futuro, né, mas é uma discussão bem legal que a gente tem com os seguidores da Leve 7, a galera sempre fala disso. A gente está batendo tanto na tecla de ganhar pelinho de décimo de economia, mas a gente está fazendo cada vez elefantes mais pesados. Os carros são cada vez mais pesados, exageradamente, assim. O próprio M3, né, o M3 não é mais aquele carro esguio e ágil que era, né. É um tanque de guerra, gigante, largo, pesado. Não, se olhar um Série 3 de hoje é o tamanho de um Série 7 de 20 anos atrás, assim. Se colocar lado a lado, você nem acredita no tamanho que virou os carros. Pois é, cara. Enfim, chororou a parte, vamos começar, André. Conta pra gente aí a história, então, dos dois carros, da ordem. Isso, aqui tem a foto dos dois na garagem, aqui, os dois irmãos. Bom, vamos desde o começo, então, lá, quando eu estava na faculdade ainda, né, eu tinha um Vectra, desses Vectra B, 2001. Então, era um carro bom, assim, manual, gostava, né, usava e tudo. E desde aquela época, eu já queria, não, eu quero ter uma BMW, né. E desde então, eu nunca parei de procurar BMW, né. Ficava procurando, procurando, procurando. E sempre o meu primeiro filtro era a Série manual, né. Então, já exclui, assim, 90% das BMWs que tem no mercado, né. Mas, já naquela época, eu não encontrei o carro certo, assim. Achei alguns, assim, que eu até considerei meio bom, mas com preço muito acima do que eu tinha pra pagar na época. Então, eu acabei desistindo, né, passou mais uns cinco anos, aí, assim. Daí, me formei e tudo, né. Fui contratado, então, já tinha um pouco mais de condição. Eu falei, não, agora, então, vou realizar meu sonho e comprar um carro manual, né. E o carro manual que mais me chamava atenção, né, os mais modernos manuais que tem da BMW é a 130, né. Então, com motor seis cilindros, câmbio manual, seis marchas, né. Câmbio manual, seis marchas, então, é um dos quase únicos que tem, né, quase não tem outra BMW. Então, fui em busca de uma 130 manual, né. E, pra quem acompanha aí também, devem ter comentado já do Flatout, né. Tem aqueles Project Cars. E tem um dos Project Cars lá, que era uma 130 manual preta. Acho que era Vise o nome. Então, quando eu vi aquela reportagem, eu falei, não, esse é o carro que eu tenho que procurar. É esse que eu vou pegar. Daí, procurei por uns dois meses, assim. E achei um que estava lá no Rio Grande do Sul. Por sinal, pra quem gosta de BMW, vai ver que tem muito carro lá no Rio Grande do Sul. Assim, de uma semana pra outra, assim, conversei com o dono, assim, mesmo antes de ver o carro. Falei, não, acho que é esse aqui mesmo. Cumpri uma passagem só de ida lá pra Porto Alegre. Fui eu e meu primo. Sábado de manhã, seis da manhã, saímos pra lá. Cheguei lá, olhei o carro, paguei, fiz a transferência. E, no mesmo dia, voltamos. Viagem de 800 quilômetros desde Porto Alegre, lá, 10 horas na estrada. Mas acho que foi, assim, a viagem mais feliz que eu fiz na vida, assim. Foi voltando lá do Rio Grande do Sul com a 130. E, desde então, tô com ela. Acho que, sei lá, vai fazer três, quatro anos que eu tô com ela. Maravilha. Quantas 130 manual tem no Brasil, mais ou menos, André? Você que vive nesse meio? Então, um tempo atrás, no grupo de 130 que a gente tem, a gente conseguiu um relatório, assim, né? Que a gente viu todas as 130 que tem registradas no Brasil, assim, né? Então, a 130 veio desde 2006 até 2011. Então, foram cinco anos, assim. Vieram, no total, umas 700, 130. Mas só 100 delas são manuais. Então, só vieram 130 manuais modelo 2006. Todas 2006, basicamente, são manuais. E algumas 2008 e algumas 2009, mas são bem poucas, assim. Então, praticamente um dos anos de produção que veio para o Brasil, veio manual. O resto, só automático. Por algum motivo, a BMW vendeu no primeiro ano manual. No ano seguinte, viu que não era aquilo e começou a vender automático, né? Então... Aqui tem essa característica engraçada no Brasil, né? Carro mais caro, a gente vende automático. Assim, o brasileiro liga o carro premium com conforto, né? E quer o câmbio automático. E lá fora, as versões manuais dos carros são as mais desejadas por entusiastas. Conseguem ser até mais caras que os manuais. É, e isso que causou, né? Como os manuais são mais raros, elas acabam até valorizando mais, né? Então, por mais que sejam os carros mais antigos, né? Se vieram em 2005, 2006. Valem mais, até muitas vezes, que os carros mais novos que são automáticos, né? Mas por um fator de exclusividade mesmo, né? Mesmo que seja mais rodado, mas não tão bem conservado. O carro acaba valendo mais. É, e talvez eu ia dizer até que simplicidade, né? Tem carros que se prefere carro manual do que um câmbio automático, né? O caso do Golf 1.4 TSI, me parece bem um caso desse, assim. É um carro raro, é uma mosca branca. E quem tem, não vende, vende até mais caro, porque realmente é melhor. Tira um fator de dar problema, né? Que no caso da Volkswagen é o DSG, né? Sim. É, no caso da BMW, até os automáticos não são muito conhecidos por dar problema, assim. Eles são relativamente robustos. Mas se você pegar, né? Um carro que é um hot hatch, assim, né? O carro tem 265 cavalos. Tração traseira. Que é pra ser mais divertido, assim, né? Então combina totalmente com ele ter um câmbio manual, né? Até pra andar em track day. Então o câmbio automático mata um pouco, né? Do propósito do carro. É, e você tocou num assunto muito legal, né? Eu tive a oportunidade de dirigir um carro. É uma 325. E é impressionante. Dessa geração também, né? Acho que essa geração da tua, ela é... Ela viveu junto com a geração E90 de BMW, né? Isso. Então essa 130 é E87, né? Ah, entendi. São carros... Como que é? Não, é E87, né? A 130. E daí a Z90, 91, 92 são a série 3, né? Entendi. E o carro tem um comportamento de dianteira impressionante. E é muito controlado. É um carro muito contido. É fácil de brincar com ele, de se divertir. Ele é muito legal mesmo. Mas o que me impressionou era realmente a dianteira, assim. Como grudando no chão. Um carro até estranho em relação a carros normais. E a Azulona e a Yara? Como é que é a história dela? Não, a Azulona, né? Depois de uns dois anos já, com a 130, né? Já tinha começado a pandemia. Estava em casa, né? Sem fazer muita coisa. Não podia viajar. Não podia fazer nada. Daí pesquisando em grupos de BMW, né? Sempre postam carros que vêm e vão. E apareceu um dos amigos até, né? Do grupo, assim. Ah, vou vender uma 325 manual. Eu falei, opa. E era azul ainda, né? Que é a minha cor preferida para carro. Falei, vou ter que olhar esse carro, né? E marquei com ele antes mesmo dele anunciar o carro. Fui olhar o carro. Fiz uma proposta. Ele aceitou no mesmo dia. E levei o carro, né? E até essa aqui é um carro conhecido, né? Até eu vi que o Lucas está ali falando. É a Yara. Esse foi um carro que tem até alguns vídeos dele lá do Cavalaria Garage, né? Que é uma oficina lá de Pato Branco que mexe só com BMWs praticamente. E eles que fizeram boa parte da restauração do carro e de swap de câmbio e abrir o motor. Fizeram um monte de coisa nela. Então, tá aí a história dela. Esse aqui não é tão original esse carro, né? Então, já fez muita coisa. Então, primeiro, a coisa mais importante dele, na verdade, é que ele tem swap de câmbio, né? Então, ele é um carro original que era automático. Mas até o antigo dono, né? Tentou vender ele automático. Mas, incrivelmente, é muito difícil deixar comprador para carro automático. Ele fez o swap para manual e, no primeiro dia que nem anunciou, já vendeu. Então, esse é um... Deu certo. Por mais que seja... Às vezes, parece até contraditório, né? Você gasta bastante dinheiro, às vezes, quase até mais dinheiro que vale o carro para fazer swap de automático para manual. E o carro valoriza e fica muito mais fácil de mercado, assim. Vale muito mais e consegue vender, assim, né? Fica um carro bem mais atrativo. Ah, sim. Tem uma pergunta que o pessoal fez, mas também é uma dúvida minha e eu quero complementar. O cara perguntou, quanto custa um swap de câmbio, mais ou menos? E eu queria perguntar se, nessa geração, já é... Ou melhor, ainda é plug and play ou precisa fazer muita coisa? Então, nessa pegada, também tem a pergunta aqui do Léo. Ele perguntou se precisa alterar alguma coisa na documentação. Já responde tudo junto aí. Tá. Bom, quanto custa um swap de câmbio? Isso depende muito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer num swap de câmbio é encontrar um câmbio, né? Então, câmbio para esse carro não é um câmbio que você vai na loja e compra um novo, né? Você tem que achar de outro carro. O mais fácil de achar são das 318, que vieram na época com câmbio Getrag. Então, esse é o mais comum de se achar para fazer swap, que é o caso do meu carro, né? Então, ele tem um câmbio de 318 Getrag da época. Putz, um câmbio desse, um kit, você vai pagar algo em torno de, sei lá, 5 mil, 6 mil. Hoje em dia, né? Então, mais com mão de obra, mais tudo que você vai ter que fazer, pegar pedaleira, trambulador, adaptar no carro, abrir, mexer, putz, eu diria em torno de uns 10 mil reais, mas é muito variável, né? É só para ter uma ordem de grandeza, assim. Custa mais ou menos uns 10 mil reais para fazer um swap de câmbio. Agora, se você for pegar um câmbio ZF, que veio mais nas 328, mais novas, daí já custa um pouco mais caro, né? Então, os câmbios ZF são um pouco mais valorizados que os Getrag. Por mais que os dois funcionem bem também, né? Mas, putz, depende bastante. É mais para ter uma ideia, uma noção, mas tudo vai dependendo da peça que você vai pegar, o que você vai fazer, o câmbio que você vai pegar, se vai ter que fazer manutenção nele ou não, né? Porque você vai pegar de um carro que foi destruído, provavelmente, né? Se foi batido, se foi sucateado, enfim. Mas é mais ou menos isso. É uma aventura fazer. Eu fiquei feliz que o antigo dono fez isso tudo por mim, eu não precisei me incomodar. E muita complicação, será? Se vocês perguntassem se é plug and play, né? É meio plug and play, assim, né? Como o carro existiu, o manual, e é o próprio câmbio do carro, né? Você não precisa adaptar a nada, na verdade. É só pegar as peças que são daquele carro, né? Então, não tem muita adaptação, assim, né? Outra opção que tem gente que faz swap de câmbio é pegar câmbio de ômega, né? Que é um câmbio um pouco mais comum de achar, e geralmente eles usam pra fazer drift daí, né? Que é um câmbio mais simples depois de quebrar alguma coisa. Mas daí tem que adaptar um pouco mais, né? Daí você tem que... Todas as interfaces com o carro, você vai ter que adaptar, né? Alguma coisa. É, eu acho que essa geração era a última bem analógica de BMW, porque eu acredito que as próximas você não consegue fazer plug and play nem a pau, assim. É, as mais novas daí é um pouco mais difícil, né? Você tem que programar módulo, painel e tudo mais, né? É um pouco mais complicado, né? Esse carro aqui, ele é do início da eletrônica, assim. É uma eletrônica analógica, até, assim. Se for ver, assim, ele tem computador de bordo, inclusive, tudo, mas é tudo aquela eletrônica com um relé e um monte de fio, assim. Abrir o painel desse carro aqui é mais complexo que os modernos, por incrível que pareça. Tem mais chicote do que a 130. É, porque 10-130 já é redecam, né? É, já é tudo com redecam, exatamente. Perguntaram se tem que alterar documento, né? Eu acho que não tem que alterar documento, tá? Câmbio não é um item que tem no documento lá, né? Não tem número de série do câmbio, né? Só de motor, né? Boa. E, seguindo a linha do pessoal fazendo as perguntas aí, o cara mandou uma pergunta de duas BMWs relativamente diferentes, mas contemporâneas. 320 Sport ou 330 M? Não sei se você conhece esses carros para comentar aí. Putz, só faltou a geração do carro. Tem 320 de 5, 6 gerações e 330 de umas 2 ou 3 gerações. Não sei de como que é, mas... Vamos colocar na mesma do 330 que deve ser o E46, né? Se for a E46, tá? Bom, eu sempre vou preferir a 330, né? Com motor maior, é a que vale mais. BMW com as mais básicas sempre vão valer menos, então... E vão proporcionar menos diversão, assim, acho que... Ah, com certeza. Por mais que as 320 e E46, elas têm motor 6 cilindros. Então, isso é... O Ronco é bom, já é um motor 2.2. Mas a 330, a Motor Sport, é... É outro carro, né? Sim. É um dos carros, inclusive, que eu busquei para comprar, assim, mas quase não existe manual, né? Então, é bem difícil. Registrados mesmo, tem seis manuais no Brasil da 330. 330, que não foram swap, né? Então, é mais raro ainda do que os outros. E a 330 é o mesmo motor do teu carro, não? Não. Não é? A 330 e E46 tem o motor M54, que é um motor, né, geração antiga, né? Começa com M. É uma evolução do motor das E36, na verdade, né? A minha E36 é o motor M50, depois mudou para M52, depois o M54. Já a 130 é uma nova geração completa de motores, que é o N52. Já a letra N, né? Que já é um mais moderno, então, um bloco já não é mais de ferro fundido, é um bloco de magnésio, já tem cabeçote com duplo vano, comando variável, admissão com três estágios, né, de variador. Já é um motor bem mais moderno, bem mais eletrônico, e com uma eficiência bem maior, né? Então, relação volume-potência e peso-potência é bem maior, né, na 130. Mas é um motor mais moderno do que o da 330, tá? O da 330 é motor de geração anterior. Engraçado que vira uma saladinha ali na própria BMW, porque eu acho que é da 335 também, né? Carro super legal, mas também motor diferente ali. A 335, daí já é o motor, daí já é a evolução do N52, né, que é o N54, que é basicamente o mesmo motor, assim, né, muda um pouco, claro, né, mas só não tem bloco de magnésio, né, porque é um motor turbinado, né, mas é um motor turbo, né, foi a primeira geração ali de motores turbo, né, e que a galera adora esses veículos, né, principalmente esses N54 aí, porque é muito fácil tirar muita potência dele. Então, tem gente que faz absurdo com esses carros, que não é o caso de nenhum desses manuais, manuais não, aspirados, aspirado, preparação aspirada é cara e você não tira quase nada de potência, né. Preparação de carro turbo é muito fácil, você tira muita potência, mas também tem muito risco. É, é verdade, falou tudo. E qual a melhor BMW barata do mercado aí que tem, André? Qual a melhor BMW barata? Cara, falando em BMW barata, você tem que pegar uma E36, não tem escapatória. É a BMW mais fácil de mexer, que menos vai dar, quer dizer, menos vai dar, não, dá dor de cabeça, mas é. É o que tem mais peça disponível, até no mundo inteiro, se vai importar peça, tem fácil, teve bastante venda no Brasil, então você até consegue encontrar peça em ferro velho, então não tem outra coisa para dizer, assim. Tem algumas BMWs que estão bem desvalorizadas, hoje em dia, né, até a E46, assim, né, se não for as, se não for as 330 ou M3, né, até valeria a pena, assim, uma geração que está bem naquele período que ainda não é clássico, mas está antigo, né, não é mais novo. Mas se não é E36, pegar uma seis cilindros aí, uma 323, 325 ou 328 e achar uma boa e pegar essa, não tem muito segredo. Deixa eu abraçar. O cara mandou uma aqui que essa aqui é legal, cara. Qual foi o maior gasto que você já teve ou ouviu falar que alguém teve de uma BMW? Putz, ouvi falar que alguém teve? Putz, não sei. Aí tem várias coisas, né, e pode até fundir o motor, trocar o motor, é absurdo de cara, né? O maior gasto é o PT no carro, né, se fundir o motor, você não acha outro, então é impossível. É, é que nem o caso que a gente estava conversando um pouco antes aqui, né, um amigo nosso trocou de uma 325 geração E90, o carro custava 70 mil reais na época e fundiu a caixa de direção. na verdade é uma caixa eletro-hidráulica, eu acho, e queimou a caixa, na verdade. E a... na Euroimport, essa caixa, para o carro que custava 70 mil, a caixa custava 49 mil reais. Então... eu sei da caixa de direção da E36, aí, né, outro detalhe da minha é que ela tem swap de caixa de direção, né, é bem raro ouvir falar disso, mas as... as 330 E46, elas vieram com uma caixa de direção com uma relação mais direta do que qualquer outra BMW, e é praticamente plug-and-play para as E36, então essa aqui tem um swap de caixa de direção, uma direção um pouco mais direta do que o normal, né. Mas, não sei da onde que veio essa caixa de direção, quando chegou para mim é que ela estava vazando por tudo, assim, estava... estava bem ruim, assim. E... e eu liguei na BMW, né, quanto que custa uma caixa dessa, né. Eles me falaram que era em torno de 15 mil reais. E a tabela FIP do carro era, sei lá, 12 mil. Então é mais ou menos isso. É, só que essa, você comprou e instalou, cara, está tudo bem. A da E90, você tem que entrar com o número de série dela, né, no sistema mundial da BMW, o carro tem que reconhecer que aquele part number é normal, vamos dizer, para ele, se comunica, e aí sim ele faz a configuração. Senão você instala a peça e o carro não funciona. É, exatamente. Aí, acho que o cara daí conseguiu por uma bagatela de 21 mil reais uma caixa de uma batida e conseguiu fazer ela reconhecer e funcionar. Que belo, né. É, isso é difícil. Mas, assim, problemas comuns que tem no carro, por exemplo, na 130, né, um problema que vai acontecer com absolutamente todas, assim, então, todas que a gente conhece no grupo ou já estragaram ou vão estragar a bomba de água elétrica, né. Então, esse é um outro detalhe desse motor N52, tem uma bomba de água que não é ligada por correia, né, no motor, é uma bomba de água elétrica, tem um motorzinho elétrico. E esse motor estraga e vai acontecer com todos. Então, não tem muito o que fazer. Uma bomba de água normal aí de um carro nacional, não sei se tem mais experiência que eu, mas deve custar, sei lá, uns 200, 300 reais, talvez. É, que seja um quinhentão. Por aí, 500 reais, pode ser. Bomba de água elétrica desses carros aqui, bom, se for na concessionária, nem sei, deve ser um absurdo, né, mas se for pesquisar em lugar de peça, paralelo, Mercado Livre, é 2.500, 3.000 reais, né. Então, é algumas vezes mais caro. E não tem muito o que fazer, né, tem que trocar. Então, é tudo um pouco mais caro, assim, mas fazendo a manutenção certa, é um carro que dura, assim, não é um carro que vai se destruir, né. Então, a 130 está com 150 mil quilômetros agora e a 325 está com 200 mil quilômetros agora. e são carros bons, assim, não... Sim. Claro que você tem a idade, mas eu uso todo dia. Quer dizer, todo dia não, porque agora não sai mais de casa, mas dá para usar todo dia, né. Não são os carros mais confortáveis de se usar, nem mais fáceis, mas dá, não é impossível. É, você ia para o trabalho, né, com a prata, né. É, é, sim. É, acho que Curitiba ainda é bastante amigável com carros, assim, as ruas de Curitiba são na média muito boas. É, mas aqui em São Paulo, em algumas regiões, cara, é, é, é impraticável ter esse carro. Assim, é muito baixo, cara, valeta e tal, ele não rola. A A130 em específico, não sei se foi um erro de design dela, mas o para-choque dela, a dianteira, ele é muito baixo, absurdamente baixo, assim. Então, em qualquer lombada ele vai pegar, é bem difícil de não pegar. O ano de ataque, ele é pequeno. É, não, tem uma barriga ali, acho que dá para, não sei se estão compartilhando a foto. Mas tem uma barriga ali na frente que é meio, é bem para baixo, então qualquer lombada vai pegar, né? Acho que dá para eu passar as fotos aqui, né? Dá, pode se passar aí. Cadê as fotos? Que é a prima da Yara, né? Yara é o nome do carro, né? Esse aqui é do meu primo também, que também tem uma E36. É, a família toda sofre algum transtorno, né? Sim. que foi uma das vezes que a gente andou no autódromo, no autódromo de Pinhais. Ah, então, e o carro você usou no dia a dia, inclusive usou no autódromo, né? E no autódromo, exatamente. Confiável para o autódromo, assim, dá no cor ali, vai, aguenta, não, é confiável, assim, acho que, o que, muita gente tem medo no autódromo, quer ferver motor, né, muito tempo de carga alta, assim, e isso não deu problema nenhum, assim. Mas o que sempre pega no autódromo é freio, né? Freio e pneu, né, se você não sabe usar. Então, com a 130, né, por mais que seja um carro pequeno, o hatch, ele é um carro relativamente pesado, né, tem uns 1450 quilos, e motor forte, né, então chega no final da reta rápido, né, chega uns 200 por hora, então é umas duas voltas quentes e o freio já começa a superaquecer, né? Então é isso que sempre pega no autódromo. Aqui, outro dia no autódromo, uns arrancadão, ali atrás, acho que você deve estar escutando, né, Lucas, tem um Maverick, ele conhecido. Não sei se já falaram sobre, fez live, né, então vocês devem conhecer aquele carro ali. Tem até um vídeo, né, a gente competindo aqui, nesse vídeo que eu lembro, a 130 foi mais rápido, né, os outros eu não lembro direito. Professor Lodete perguntando se você já puxou as BMW no dinamômetro aí, para contar. Ah, puxamos sim, inclusive, o professor Lodete não estava junto na vez que eu puxei, com a 130? Acho que estava. foi numa turma lá da pós, é, a gente foi num dinamômetro lá com alguns carros diferentes, né, e um deles era 130 aqui, então a gente colocou no dinamômetro e declarado de motor, o carro tem 265 cavalos, o dinamômetro veio de roda ali 205. Parece pouco, mas é mais ou menos o que vem mesmo, assim, carro tração traseira, tem ali, né, a conversão de direção no diferencial e tudo mais, é mais ou menos a média que vem a potência dos carros. E um ponto interessante que talvez vocês já devem ter discutido, né, uma das coisas que eu testei no dinamômetro lá com a 130 foi esses filtros esportivos, né, então eu levei o filtro original do carro, levei um filtro esportivo e depois numa terceira, numa terceira passada no dinamômetro eu tirei o filtro, né, deixei ele sem nada. E incrivelmente o filtro original do carro, ele tem o mesmo desempenho do filtro esportivo, pelo menos no caso da 130, né, que o filtro original do carro já é um filtro cilíndrico, assim, né, não é aqueles quadrados, né, e tirando completamente o filtro, o carro ganhou dois cavalos. Então foi de 200 e pouco, né, aumentou dois cavalos, então deu um por cento de ganho, assim. Uma bela ordem de grandeza para o pessoal. Sim. Então, só para dizer que não tem milagre, né, então trocar o filtro, a melhor coisa que você está fazendo no teu carro é melhorar o ronco dele. A potência não vai conseguir, nem o dinamômetro quase conseguiu medir, então, para a vida não vai fazer muita diferença. É que o ronco já é legal, né? Já. E mesmo assim, eu uso o filtro esportivo, então não é falando mal dele, mas é só alinhando, né, que não é isso que vai trazer potência para o carro. É que assim, eu acho que no caso do teu carro, desse motor, ele já é muito otimizado em todos os aspectos, então não havia muito mais isso que achar ali. Mas um carro normal talvez venha mais, cara. Eu mostrei a experiência que eu fiz com esse motor, com outros motores e não sei o que pode vir, né? O quão, o quão, como que é? O quão limitado que ele está pela admissão. Aqui foi uma última alteração que eu fiz no carro, que eu comprei para-choque réplica de M3. E aqui com para-choque instalado. Nossa, aí sim. E aqui alguns cinegrafistas que fizeram. Ela está um pouco mais baixa que a original ou não? É, então, outra coisa. Não, então, esse carro aqui está mais mexido do que vocês possam imaginar. Então, esse aqui tem quatro, é suspensão com rosca, tá? Então, uma suspensão aftermarket com rosca, então dá para regular a altura do carro. altura e carga de amortecedor, né? Então, tem quatro, como que é? Nobzinhos, assim, que você gira para aumentar e diminuir a carga e a rosca, que daí você tem que levantar o carro, soltar a rosca, mexer e apertar de novo. Então, dá para regular certinho. Por isso que eu consegui deixar bem certinho o paralama encostando no pneu ali, assim, um seguidor perguntou se você já trocou vedador de válvulas no motor. Vedador de válvulas? Você tem ouvido falar se é comum ou não? Para ser bem sincero, não. Não ouvi falar de ser comum. Não sei se teve algum modelo de motor BMW que teve problema nisso, mas não foi o caso dos meus. não sei, bom, a E36 aqui, ela já abriu o motor, já fez o cabeçote inteiro, né? até se alguém quiser acompanhar um pouco da saga desse carro aqui, tem todos os vídeos no YouTube lá do Cavalaria Garage. Tem todo o processo de swap do câmbio e reforma dele, restauração de algumas coisas e fazendo o cabeçote dele. Já fui mexido bastante. Mas vedador de válvulas, sinceramente, eu não troquei, não ouvi falar. Não é um assunto muito recorrente nos grupos. Pois é, eu não sei, cara, só que no Instagram da Leveset bastante gente chega perguntando, cara. Pelo menos umas 5 pessoas eu me lembro, assim, de terem falado alguma coisa. Não sei se é específico de algum motor, né? Vai que por conta de combustível, diferente, resseca um pouco mais, vai saber, né? Puts, agora vocês falando, talvez, talvez tenha nos N46, que são os motor quatro cilindros da mesma geração dos N52. E, cara, esses motor quatro cilindros são todos muito ruins, de todas as gerações de BMW. Então, que é uma dica do entusiasta que fuja dos quatro cilindros, fuja. Fuja de todos, qualquer um que seja quatro cilindros. O único BMW acessível para a gente não tem que fugir. Não, não falando mal, assim, né? Claro que é um carro bom e tudo, assim, mas todas as seis cilindros são motores melhores e bem mais valorizados, assim, entendeu? Vão te dar mais alegria e menos dor de cabeça, por mais que custem mais no começo. É a especialidade da casa, né? Ó, o Marcelo Fortuoso, que é amigo nosso, 320, 2010, por aí. É esses motor quatro cilindros que eu comentei. Se eu não me engano, são os N46. É, uma BMW que já passou pela minha cabeça, pela beleza, é a carroceria da tua, só que duas portas, aí 118, cara. Então, são carros bonitinhos, assim, que eu já não passo pela cabeça. Só que daí é um motorzinho quatro cilindros, né? sim. Cabia no bolso, mas não tinha chance na minha garagem. Exatamente. Então, não deu certo. Outro seguidor perguntou, que olhar antes de comprar uma BMW, André? O que que você, hoje com a tua experiência, o que que você, o cara vai comprar uma BMW, pô, fica de olho nisso aqui. Putz. você tem que olhar se o antigo dono sabia, conseguia cuidar da BMW, só comprou e depois tá vendendo porque não aguentou manutenção. Então, é um carro que vai te dar manutenção, você vai ter que comprar pé, você vai ter que fazer. Vai ter que levar no mecânico pra olhar. É muito difícil de saber o que, o que que aconteceu com o carro, né? Então, você tem que confiar muito no antigo dono, né? Por isso que os meus carros eu comprei de quem eu conheci, assim, comprei através de grupos de BMW, né? Não sai em qualquer lugar, qualquer loja comprando, né? Mas, putz, cada carro vai ter algum problema, né? Como eu comentei, bomba de água é uma coisa normal, assim. Às vezes nem tem a ver com o uso, né? Vai ter que trocar alguma hora, então. Não sei dizer, assim, itens específicos que tem que olhar. Você tem que olhar o estado de manutenção geral do carro, né? Às vezes você olha um carro... O que eu fui olhar muito é o E36 com o interior inteiro, né? Itens de acabamento, né? Itens de acabamento. Isso é muito difícil de conseguir. Você não recupera mais. É mais caro comprar um carro novo do que trocar o acabamento inteiro, então. E já é um sinal de que o cara cuidou ou não, né? Eu sempre vejo dessa forma, cara. Você vê como é que o cara cuida de pequenos detalhes e o cara cuida de grandes detalhes também, né? De grandes coisas. Então, assim, para comprar a BMW mais antiga, assim, não adianta você procurar o carro perfeito, porque ele não existe. Ou se existir, vai custar o dobro dos outros. Mas... Não pegue um carro ruim, porque você só vai se incomodar. Com um carro bom, assim, que você conhece a procedência já, né? Tem um certo gasto. Pegar um carro ruim, você só vai se decepcionar com ele. Perde o amor daí pelo carro, né? O Korn do Korn Cars faz vídeos muito explicativos sobre quais modelos comprar de determinadas marcas. O cara é especializado em Porsche e tal. E ele fala justamente isso das BMW, né? Mais do que as outras até, ela precisa de umas carteirinhas de vacinação bem em dia, né? Porque senão pode dar problema. E a pergunta aqui, acho que essa é a... Essa aqui é a melhor, né, cara? Quando eu era criança, eu fazia um monte de perguntas assim, né? Tipo, dinheiro ilimitado, que carro eu teria e tal. E essa aqui, ela permanece comigo até hoje, cara. Essa pergunta volta e meia, dou uma rodeada na OLX ali e me pergunto, qual BMW ter, né? Só que nesse caso aqui, se você não tivesse limite de orçamento, qual BMW que você... a BMW absoluta pra você? Olha, independente de ano, de dinheiro, de tudo, acho que a que mais toca no meu coração é a M3 E46. Acho que esse carro é... Ele é emblemático, assim, da geração que ele foi, do carro que ele é. Foi a última... A última M3 seis cilindros em linha aspirado, né? Esse carro toca o meu coração, assim. Se for ver das mais novas, né? Se for ver das últimas que saíram aí, acho que não tem outra senão a M2 Competition manual. Acho que é um carro... É um futuro clássico, assim. É a sucessora da 1M, né? Que foi um carro que nasceu clássico já, né? E nunca desvalorizou o carro. Tá vendendo até hoje acima do preço que custou. O carro vendendo acima de 500 mil reais, né? São três BMWs, assim, de algumas gerações diferentes que... Os três manuais, três... Três carros compactos, assim, né? Então, M3 E46 primeiro, assim, né? A mais antiga. Depois, acho que uma mais nova M2 Competition manual. E é um M, sempre tem um... Sempre tem um lugarzinho também nessas listas. É incrível, né, cara? A gente... A E46, pra mim, a M3 E46 também é a minha preferida. Mas tem um carro, cara, que você... Não sei se você vai se lembrar. Eu acho que você vai se lembrar, mas... A gente tava viajando lá junto, indo na casa do João, lá em Munique. E daí a gente tava andando na rua, à noite, a gente parou, assim... Pô, mas e esse carro? E era uma M Coupé. Lembra? Sim. Então, a BMW M Coupé, pra quem não conhece muito... Sapato de palhaço. Sapato de palhaço. A BMW M Coupé, ela é um projeto feito por engenheiros entusiastas, como se não houvesse restrição alguma, geométrica ou financeira. Então, eles desenharam o que deveria ser o carro, o melhor carro em termos de experiência na época. E, poxa, ela não existe no Brasil, não que eu saiba. E quando eu vi esse carro, sempre morou na minha imaginação, e quando eu vi esse carro, brilhou uma aura, assim, né? Mas a 1M também é legal, cara. A 1M também é... A M Coupé, você acha estranha por foto, quando você vê ao vivo é mais estranha ainda, né? Ela é, cara. Ela é porque ela não tem um desenho convencional, cara. O motorista tá sentado... É mostrar uma foto dela, né? É, mostra uma. Mas o motorista tá sentado muito mais próximo do eixo traseiro, mas só isso não é esquisito. É esquisito o quanto a porta tá pra trás também, sabe? Os balanços são todos desproporcionais, cara. Ela é esquisita, cara. Sim. E aí, a lanterna traseira, acho que é da M3 da época também, né? Ficou meio esquisita ali. Parece que tá meio encaixado num lugar que não devia estar. A proporção é muito diferente, né, que é do carro. Porque esse foi o projeto que eles precisaram fazer, né? Eles desenvolveram a BMW que seria mais espetacular. Só que na hora de colocar isso em prática, não é bem assim, né? Aí os caras falaram, olha, vocês vão ter que usar peças que já existem. Então eles mudaram um pouquinho de geometrias da lataria, mas suspensão ficou legal. O carro é esquisito. Pessoalmente, o carro é esquisito. E ele é pequeno, cara. Por ser um carro relativamente antigo, ele é pequeno. É muito legal, né? Vai dizer. É, massa bacana. Então, foi esse dia que me marcou, assim, cara. Quem perguntou aqui, ó, M3 e A46. Essa aqui, né? Essa é legal. Duas portas por aquela CSL, então lá, puta merda. Isso. É, na verdade, a M3, a M3 dessa geração, eu acho que é só cupê, né? É só cupê. É só duas portas. Ela é a essência, assim, da M, eu acho. Aí, depois dessa, veio a E92 com o motor V8, assim. Algo que não era usual, né? Para a BMW. Mas ainda é um carro bonito. Eu acho bonito também a E92. Já tive a oportunidade, inclusive, de manobrar uma num wallet. Ela era um carro bem bonito, assim, lógico. Não deu para sentir nada. Mas um carro bem bonito, luxuoso, assim. Parecia... Não tinha um pedigree tão esportivo. Mas bem legal também. E depois voltou, depois dessa geração da E92, voltou para os turbo, seis cilindros turbo, né? Exatamente. E daí, depois, teve a primeira seis cilindros turbo e depois, que eu já me perdi nos nomes, porque daí deixou de ser com E, passou a ser com F, eu acho. F. E agora é G. E agora é G. E agora eu já desisti. Então, não conheço mais BMW. Alguma... Antes era lógico, você entendia o carro era, agora os carros já não sabem mais o que quer dizer cada coisa. Exato, cara. Tem um monumento no museu deles que eles penduraram todos os nomes com fios bem fininhos que descem do teto e chegam até perto do chão com todos os nomes. Cada camada é um ano. Coisa linda de ver, assim. Só que agora eu não sei como eles vão fazer. Não tem espaço físico para eles colocarem lá. Alguém comentando aqui para comentar sobre o V10. Exatamente. Motor S85. S85, exatamente. Inclusive, ele é irmão desse V8 da M3, né? Que é o S65. Exatamente. Da M5 e foi montado na M6 também, na época. Isso aí. E esse motor é um derivado do motor de Fórmula 1. Acho que ele tinha 507 cavalos. Chegou a ter com câmbio manual esse carro. Então, dizem que quem tiver aí, procure para ver um vídeo depois, um vídeo legal. Avaliação do Jeremy Clarkson no Top Gear desse carro. E ele disse que é um dos carros mais espetaculares que ele já teve a oportunidade de dirigir. Olha, naquela lista que eu tinha feito dos melhores carros, essa aqui está em quarto lugar, tá? Essa M5 e E60. O único grande defeito dela, quase todos que vieram para cá vieram com câmbio SMG. Para quem não conhece, é um câmbio automatizado da BMW de primeira geração. Primeira não, segunda geração, né? A primeira geração veio nas M3 E36 Evo. E é um câmbio que, putz, é meio lento, embreagem simples, né? Hoje em dia tem os automatizados dupla embreagem que resolvem muito desses problemas, né? De tranco e velocidade. Então, esse motor V10 aqui foi um motor bem famoso na época, assim. Mas tem muito problema com bronzina. Isso aí que eu ia falar. E quase todos. Então, ele gira até 8 mil RPM, 9 mil, sei lá. E tem muito problema com lubrificação e bronzina, né? Então, se você tem um carro desse, você com certeza vai ter que abrir o motor alguma vez. E abrir um V10 não é barato. É, acho que o próprio manual indica 40 mil quilômetros, alguma coisa assim, para fazer troca de bronzina. Então, imagine abrir um motor desse, cara. Eu, assim, eu não consigo nem chutar uma ordem de grandeza, mas deve dar para comprar um carro popular se você fizer na concessionária. Com certeza. Não, nem vocês fazem em concessionária, mas eu não levaria em concessionária para fazer isso. Mas, com certeza, e você tem que abrir antes de estragar, né? Esse que é o detalhe, né? Então, você tem que comprar um carro desse. Já tem kit aftermarket, né? Você compra. Ah, você acha que não dá passe de retífico, então, no virabrequinho, né? Ah, não sei. Não, dá, mas é... Eu acho que não, né? Não, é. O ideal é se fazer antes de dar qualquer merda, né? Com certeza. Depois que deu merda esse motor, joga fora. Joga fora o carro, Tem que fazer. Mas é um carro fantástico, assim, acho que é... Na época, o sedã mais rápido do mundo, né? Sim. Isso. E eu não tenho certeza se é um devaneio, se eu estou delirando, mas eu acho que existiu perua desse carro também. Eu não tenho certeza. Acho que sim. Imagine? Então, era uma belíssima concorrente para as Audi, Para as wagons rápidas da Audi. Mas, infelizmente, a BMW deixou isso de lado, né? Diz que está para voltar na M3 dessa geração, né? Tomara que volte esse peru. No preço que está, nem que custasse metade do que deveria, não tem dinheiro, dólar nesse preço, euro nesse preço aí. Quando a gente vai chegando perto, ela vai ficando mais longe, né, cara? Está louco. Alguma pergunta mais aí, Lucas? Não, cara, se for aparecer nos comentários, a gente já está respondendo aqui. Maravilha. André, quer fazer um fechamento aí, cara? Bom, não sei, podemos fazer. Acho que é isso, falamos um pouco de... Quem está em dúvida, compra uma Mercedes. Olha, aí entre BMW e Mercedes vai do coração do dono, né? O dono tem que olhar para o carro e tem que comprar aquele que você gosta, porque comprar carro antigo assim é inevitável que você vai ter que gastar dinheiro, vai ter que fazer manutenção, vai ter que fazer coisa, então só compre um carro que você realmente gosta, porque você vai gastar dinheiro pelo menos feliz com ele. Se comprar um carro que não gosta, a primeira coisa que acontece com ele você vai querer se livrar dele, então essa é uma grande dica, e compre o carro que você olha assim e bata no teu coração e fala, é esse mesmo. Não faça loucuras e... Aquele que você olha para trás toda vez, né? Que deixa no estacionamento. Aquele que você estaciona, aquele que você estaciona lá no fundo, igual eu estacionei o carro aqui, né? Estacionei lá longe de todo mundo, daí vem um cara e estaciona bem do lado. Pô, André, gostaria de agradecer muito, cara, a tua disponibilidade e teu tempo, bate-papo gostoso sobre o carro. Até quando a gente senta entre os amigos, a gente não para mais de falar de carro, né? Nos churrascos, nos jantar, acho que é infinito aqui, então agradeço vocês também aí. A vida é isso, né? A gente trabalha com carro para ganhar dinheiro, depois gasta dinheiro com o carro para se divertir e o ciclo volta, né? Isso aí. Desde pequeno, gostando de carro, vai para sempre isso aqui. Acho que isso é importante, se divertir com o carro e... Unir as pessoas, né? Unir as pessoas. Eu acho que a engenharia nos uniu em função dessa paixão por carros também, né? Então, temos que agradecer isso também, né? A minha mãe, só o último, o último antes de fechar, a minha mãe, quando eu estava morando com ela, ela falava assim, eu trabalhava o dia inteiro na Renault, aí eu chegava em casa para jantar ou almoçar, que eu fosse fazer alguma coisa, eu colocava no celular algum vídeo de carro e quando eu estava me divertindo, assim, por lazer, eu estava assistindo alguma coisa sobre carro. E quando eu saía com os meus amigos, era para falar sobre carro. E daí, final de semana, assistindo o Fórmula 1. É, tipo, vou relaxar agora, né? Daí, assistindo o Fórmula 1. Por sinal, né? Até comentar a vocês que gostam do automobilismo, assistam o Fórmula 1. Meu Deus. Acho que esse ano ele está sendo a melhor temporada dos últimos 10 anos, pelo menos. Sim, com dois pilotos muito, de um nível altíssimo, né, cara? E uma cobertura... A temporada que se igualou a essa foi em 2010, talvez. Então, faz mais de 10 anos que a gente não tem uma disputa tão boa, assim. Essa geração desses dois pilotos e essa cobertura toda nova no Brasil, assim, renovou as coisas, tem vários canais fazendo cobertura. É legal, cara. trouxe de volta um pouco do espírito da Fórmula 1, né? Do Glamour. Então, a Band, assim, a cobertura é muito boa, cara. E uma dica para o pessoal também, os comentários que o Juliano Barata faz são muito, muito bons, né? É, são muito, muito bons, né? Ele comenta na hora do acontecido, assim, com muita clareza, né? Muito legal. Então, isso aí. Isso aí, senhores. Muito obrigado pela presença. Se tiver mais alguma dúvida ou dica de BMW, é só perguntar. Não sei de tudo, mas sei um pouco aí, né? Dos anos aí que eu tenho algumas. Tanto forçar. É. Maravilha, André. Valeu. Maravilha? Valeu. Obrigado. Tchau.